O Skinsmonkey, o mais completo site de trocas de skins CSGO. Ele tem a menor taxa do mercado e é o único que dá de boas-vindas 5 dólares grátis na sua primeira troca. Mas siga certinho os passos pra você conseguir adquirir esse bônus. E aí, após fazer sua troca, verifique se é realmente o mesmo bot que tá enviando o seu item. E pronto, só curtir sua nova skin no CS. No comentário fixado tem o link e mais informação. Bora lá, pessoal. Por muito tempo aqui eu fiquei sem patente na minha conta principal. Nem lembro qual que era a última. Talvez H2, Supremo. Vamos recuperar essa patente. Estou aqui na minha conta principal. E jogando solo, né? Vai ser uma aventura. Deixe o seu like. MM na global, hein? Esse episódio faz tempo que eu não faço. Janelão. Vamos que vamos. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ativa a notificação. Vídeo todos os dias. Meio-dia e 18 horas aproximadamente. Vamos que vamos. Meiozinho. Nada. Peguei meio. Olha a rata um pouco, Zé. Estou aqui, estou com você. Eu vou ver o C4, C4. Bora, pegamos dois já. Espotou radar. Vamos lá. C4 já. Dá um pé pra mim aqui. E aí, dois, dez. Tapete. Uhul. Bora. Começamos bem. Começamos bem. Pistolzinho. Fala, dezesseis. Irrível. Um round, bora. Quebra a janela pra mim? Agora vai. Vem, smoke. Vem, smoke. Fizeram passagem. Se você cravar palácio, eu mata ele, mano. Esse cara tá bom. Tá. Caravei. Tem mais meia. Tem mais meia. Nice. Tá meia, tá meia. Saiu da janelão. Peguei ele pra lá. Nice. Vou olhar a liga. Vê, tem rato, rato. Virando. Cê tá em Moscou? Tô. Beleza. Olha a flecha da janela. Clash B aí ou cê tá de mira? Tô de mira. Beleza. Liga, 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 suba liga. Nice. Tô olhando pro chão. Mirou aqui passagem. Já mato o rato agora. Não, rato nada. Até meu, smoke não me protege. Palácio. Sai do meio e vou mirar pro palácio. Direita do palácio. Vem. Molotói. Vem, mas o outro é. Tô virando. Dois, três, vem. Três, vem. Preciso atrasar também. Vambora. Cinco, quatro. Buscamos, hein? Pode ser eco deles, né? Viu? Vou dar o pique palácio aqui. Faz a anti-rush que eu ganho. Não, não. Deixa que eu faça a primeira mole. Aí depois você arredonda. Vou precisar da minha. Spain. A gente abre o escopio antes. Crava aqui. Pega o erro deles. Balácio. Tem flash meio aí, Fiore. Bang aí. Tô de mira caverna. Você não quer subir e mirar em cima, amarelo? Red glitch ali da caixa? Dá dentro do que você tava mesmo. Pode ser meu, rato. Meu, tô top mid. Aqui tá clear. Beleza. Caverna é minha. Tem nenhum? Tem mais B, mais B. Sai. É B. Tô mirando só o porto. Tô impondo. Onde? Edward? É Edward. Bora abre junto comigo. Tá por ele? Tá por ele, Azul. Vamos lá, Edward. Fiquei pensando onde é Edward. É cara. Aqui, ué. É Weedward. Marca a caverna aí, o C4 e o Castelha. Vamos descer o walk meio. Você e o Brotou. O Fiore brotou e vocês vão passar com o pézinho janela. Vou dar cara meio pra chamar atenção. Deixa eu ver se o Fiore tá... Vai rato com ele lá, Fiore. Vocês vão pegar pé janela o walk. Ih, vocês vão marcar só. Se a gente conseguir, subliga a janela. Vocês pegam um de lado aí. Vai walkzinho vocês. Um liga mirando em mim. Mantenha o walk vocês. Vocês vão de pé janela. Liga ainda. Um janela ainda. Peguei a janela. Mantenha o pé vocês ainda. Walkzinho. Mais um janela. Mais um janela. Ó, chamei atenção. Agora é só matar. Vou entrar, galera. De lado. Peguei a janela. Fogo CT, fogo. CT. 4x2. Boa, boa, boa. É o mesmo? Nice. Parece que me tirou CT. Ok. 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 Vou pegar e-mail. Vou nomear isso aí. Quem quis moco de nada? É ele, né? Ah, beleza. Acabar esse walk-liga. É ali perto. Tenta subligar aí do palácio. Eu pego o... O castelo sobe. Tem um cabecinha. Vai ou não vai funcionar, né? Ah, em cima da areia. Em cima do... Dentro do palácio. Tem um CT. Tá. Jungle, jungle. De costa, de costa. Onde? Eu vou vir aqui em CT. Ah, sim, sim. Passou CT. E o outro matou ele já? Não sei agora. Não, não sei. CT útil. Meu Deus do céu. Cara, você não tinha tirado nada dele? Com esperança, agora é pouco. Com as duas partidas atrás. Para a mira aqui no rato, para ver se tem avanço. Liga, minha avó. Eu tenho baganço, ok? Janela tem também, janela tem. Liga no rato. Ok, para ver. Olha como se... Janela, 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 janela. Nice. Fogo, tem. Fogo, fogo, default, default. Cabecinha. Ah, default. Abriu na esquerda. Valeu... 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 Tem flé... Tem flé... Fogo, fogo. Bando, o granete. Valeu... Vai, vai, vai. Boa, vai. Valeu... Saindo aqui, calma. O default morreu esse pato. Onde cê tá? Ué, é todos os tetris. Eu não sei onde tá os caras de fogo. Fogam ainda. Tô virando tudo, mano. Nice, bala. Eu vou com a faca na mão aqui, se eu te desquiser. Liga, canelão, quer dizer. Tem três, ela pode sair bem. É os três, é um liga, um cabecinha, outro ct de algo. É um liga, outro ct, velho. Ok. Quer dizer, liga e cabecinha. Falei errado, não. E aí Colocando um Flash Bang. E aí E aí E aí Eu gosto de TR sempre, mano. Finalizar aqui mesmo? Tô chegando, tô chegando. Tape bombe, tape bombe, fica aí, fica aí, fica aí. Ô, Zé. Ó, que bala. Porta é meu, porta é meu, galera. Não abre pra porta. Peguei porta. Onde? Ct. Ct. Meu Deus, mano. Calma, meu YouTube, a cabeça. Ct. 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 Cuidado a fresta Molotov fora Cuidado a geral Pode ter avançado pro B, tá mano, cuidado Peguei Django, sobe, sobe, sobe To voltando Porra, nem por dentro A gente não tem que pegar pra sair KVL Com medo a gente tomar da TR, viu, amarelo O que a gente vai fazer? Vamos dominar aqui então Pode estar em qualquer lugar Plantei pro L L aberto Peguei L, plantei pro L ainda Que susto Tô dividindo Liga e Palácio O bagulho do CTO Boa, já foi Cuidado ninja aí Vem, 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 vamos Tem mais gente no meio aqui Cuidado, hein Liga Vai dar pick por cima Cuidado Tem smoke pra renovar Pegou Tô vazando do meio Ah, tem que entrar agora Isso Peguei A Nice Janela L1 Peguei janela Tem L, L caminhado L eu pego Ultimo L Vai entrar mercado Tava L não? Tá na van Boa Boa, carai Perder não perde mais Já vou voltar patente pelo menos Se empatar pega patente, sim Bora, vitória, hein Vamos dominar o meio forte aí Vou fazer passagem Alguém faz L Ou quer fazer passagem Eu faço Liga Tá, faz janela aí Ou passagem Eu faço Liga Eu faço Liga Eu faço Liga Já vou jogar juntinho Mirele 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 Passa L Passa L Passa L Passa L Vem, vem, vem Calma o jogo agora Vamo parar Mirele Vocês passaram L? Então vai, vem, vem, vem Passamos também Aqui, olha a van Chega atrás do bomb Chega aí, boa Chega aí, boa Chega aí Ah, arrastaram a janela Janela 1 E a carta Chega aí, ó Tocando lá, tava lá Chega aí, chega aí GG Foi L, hein Cara, que partida foda Vira L Boa, galera Valeu, valeu Valeu, irmão Vamos ver Será que vem águia Será que vem supremo Global 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 Porra Caralho Chama Pegou copa Pegou mal Peguei global, mano Nem sei como, mano Peguei global Porque faz tanto tempo É isso, galera Voltamos global Em uma partida Deixa o like Até a próxima Um abraço pra todo mundo Jogou comigo aí Um salve Tamo junto Let me in ó I'm break folks T경i Se火 T경i T경i T��ome e Man T cuenta Oh, yeah.